Abertura Estamos na cidade de Porto Feliz para conhecer uma empresa especialista em ovos caipira e orgânicos. E para nos contar essa história, vamos falar com o empresário Cláudio. Desde 1987, a gente iniciou na cidade de Porto Feliz, interior de São Paulo, uma criação de galinha caipira em grande escala. Iniciamos na época com 200 galinhas, hoje temos nesse núcleo mais de 150 mil aves, entendeu, caipira, criada livre a campo, né, no sistema natural, ecologicamente correto, onde a gente busca o bem-estar das aves. Hoje nós estamos presentes em mais de 2 mil pontos de vendas distribuídos pelo território nacional. Atendemos desde pequenos supermercados até as grandes redes do país. Hoje nós trabalhamos com algumas segmentações, que trata-se da linha tradição, com o carro-chefe da empresa, que é o ovo caipira, a Label Rouge, com a saudabilidade, que é com o segundo produto da empresa, o orgânico, seguido de ômega 3 e selênio. O mercado de produtos orgânicos, principalmente os ovos, vem crescendo ano a ano. Devido à preocupação com a saúde, os brasileiros estão mudando o seu hábito alimentar. Sofremos bastante no início da empresa, os meus pais tiveram que abrir esse mercado, essa linha do bem-estar ainda não era muito abordada, o custo desse produto era um pouco inacessível na época. Atualmente isso está em alta, a tendência pelo bem-estar animal vem crescendo cada vez mais e hoje é um nicho da nossa empresa. Somos caipira desde a origem e isso está sendo bem positivo para a gente, estamos apostando bastante nisso. Principalmente também com uma forte tendência do mercado, que é o orgânico, que vem crescendo 30% expectativa para 2018. O ovo é um dos alimentos mais completos para a nutrição, que vem pronto, embalado direto da natureza. Rico em proteínas, é um grande aliado para as dietas de emagrecimento e depois o leite materno é o alimento que mais nutre. A fazenda onde as galinhas vivem é preparada para atender todas as suas necessidades. A preocupação com o bem-estar das aves vem desde o começo da empresa. Aqui as galinhas vivem em um ambiente muito tranquilo. Elas podem sair do galpão a qualquer momento para comer, ter contato com a natureza e assim ficar livre do estresse. Nesse complexo, por exemplo, existem mais de 150 mil galinhas. E isso é muito interessante para que elas tenham os ovos em um ambiente bem tranquilo. Elas podem andar e ciscar o dinder. A alimentação é específica para elas manterem a qualidade dos ovos. Uma galinha, por exemplo, chega a viver na fazenda em média um ano e seis meses. A qualidade do nosso produto vem, além do bem-estar das aves, a alimentação. Elas são alimentadas à base de milho, soja, trigo, sais minerais. A gente não usa nada de proteína animais na nossa ração. Então dá um produto com muito mais qualidade. O milho e a soja, que dá aquele ovo vermelhinho, é onde tem um ovo com muita mais qualidade para a mesa do consumidor. Eu acho que o maior desafio para a gente conseguir manter essa estrutura que nós temos hoje é conseguir conquistar a confiança dos novos consumidores. Isso nós conseguimos ao decorrer desses anos devido à idoneidade, à honestidade e à integridade da nossa empresa. Eu imagino que o nosso desafio daqui para frente é conquistar ainda mais brasileiros para que a gente possa estar presente na casa das famílias brasileiras. O empresário Cláudio é apaixonado pela sua empresa. Ele tem orgulho de cada degrau que ele conquistou na roça. E as galinhas, por sua vez, vivem melhor que muitas pessoas. Faria tudo de novo, sem sombra de dúvida. Eu, com a minha família, com a ajuda da minha esposa, tocaria tudo de novo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto